Meninos e meninas, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Hoje é dia 16 de fevereiro de 2022 e este é o programa Agroinvest, onde a gente pretende dar uma boa analisada nos gráficos diários dos ativos desse mercado que tanto cresce, que é tanto importante para o mercado brasileiro, que é o mercado de agro. Vamos começar olhando o gráfico do dólar, já que boa parte desses produtos são exportados e também importados e a gente vê aqui que o dólar está numa franca descida, ele depende de dólar, sim. A gente vê que o dólar está numa franca descida, se você olhar o gráfico semanal aqui, você tem já 1, 2, 3, 4, 5, 1 mês e meio de queda ininterrupta. Sim, tem pavio para cima e para baixo, mas queda. Então você pode olhar isso de dois jeitos, um dos jeitos é você olhar isso como suportes e resistências. Então o mercado está em uma grande lateralização e eu diria que ele está chegando aí no fundo dessa lateralização. A qualquer momento ele poderá fazer algum, estou lendo o gráfico semanal, ele poderá olhar aqui, ele poderá chegar e bater aqui e fazer um candle de reversão e aí subir. Vou colocar aqui a marca d'água para ficar mais fácil de ver. Então dentro disso aqui o dólar está chegando nas suas mínimas, pode ser que enrosque aqui. O outro jeito de olhar isso aqui é você olhar como um canal de baixa. Se você ligar esses pavios aqui, se você fizer esta ligação aqui, você verá que ele tem um pouquinho mais de espaço para andar. Então eu diria o seguinte, dólar ainda é para baixo, está chegando perto do final de um ciclo de baixa. Talvez ele faça uma correção a partir daqui e se ele fizer, muito provavelmente essa correção será de Fibonacci. Talvez ele venha testar esse fundinho aqui, esta região aqui. Vamos ver, aguardar para ver. Há uma grande possibilidade dele parar e interromper esta descida. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu ferramenta de desenho, colocar aqui do lado porque eu vou precisar dela. Muito bem, vamos olhar agora o milho. Milho, o contrato mais líquido de milho por enquanto é o CCMH. Ele vai vencer agora em março. Então você já pode começar a dar uma olhada no CCMK. Se você está no CCMH22, ele está aqui numa lateralização. Este é o gráfico semanal. Eu vou passar para o gráfico diário para ficar mais claro. Perceba que ele vinha num triângulo simétrico até ontem, no dia 16 de fevereiro, quando o Putin retirou as suas tropas da fronteira com a Ucrânia e o mercado caiu. Talvez seja por causa disso. De todo modo, mesmo que você não siga fundamentos, a gente percebe que existe uma mínima aqui que precisa ser vencida antes desse ativo dizer que vai cair. Então, provavelmente, se você tem médias aqui, essas médias estão virando. Por enquanto, médias emboladas, mas já estão aqui virando. Então, depois de uma grande movimentação, depois de um grande deslocamento, o preço sempre dá um descanso e aí fica mais fácil para você operar. Porque se você resolver operar para baixo, o seu stop será curtinho. E para cima também o seu stop será curtinho. Então, este é o cenário para o milho. Eu acredito que ele tem boas chances de descer, embora, veja, ele fez esse super candle de alta, lateralizou, e agora faz um candle de baixa com volume acima da média. E este volume é pequenininho, típico de descanso. O volume projetado dele, então, está pequenininho. Eu acredito que se o preço vier ainda para cima, acredito eu que ele deva buscar esta mínima, fechando o tal gap de medida, para depois despencar. Eu acho que milho tem grandes chances de ir para baixo. Próximos alvos de milho são aqui, nessa região, e depois aqui, nessa região, e finalmente aqui, nessa região. Temos três bons alvos de milho. No CCMK22, a situação é ligeiramente diferente, mas não é tão diferente assim. A conformação dos candles é mais ou menos parecida. O preço é um pouco diferente do CCMH. CCMH 97,49. CCMK 95,15. Está previsto CCMK, lembrando que é o da safrinha, né? Então, ele vai ter uma boa demanda. A colheita parece ser próxima, próspera. E aí, se for, ele terá uma oferta bastante grande, o que pode pressionar os preços para baixo. Não sei, tem que esperar para ver o que vai acontecer. Vamos olhar o BOI. Onde está o meu BOI? Ah, tem o BOI aqui, ó. BGI FUT. Eu vou olhar o FUT, que é o contrato perpétuo. Perceba que o G é o contrato mais líquido, está com 67 milhões hoje, né? Depois, em seguida, vem o BGI H, né? Lembrando que o BOI vence todos os meses. O BOI está uma tristeza só. Está impossível de operar esse negócio. Aliás, eu fechei janeiro no negativo por causa do BOI. Eu fiquei afoito. Veja só, depois de 240 anos operando o negócio, eu fiquei afoito. Errei, né? E aí, acabei fechando. Embora outros trades tenham sido positivos, como dólar, milho, etc. Eu estava com a mão mais ou menos pesada no BOI. Perdi dinheiro. Fechei janeiro no negativo por causa dessa paralisação aqui de 45 dias. Se você gosta de operar lateralidade, eu não opero. Os meus setups são todos de tendência. Mas lateralidade é venda em cima, compra embaixo. E fica nesse pingue-pongue até ele sair da lateralização. Para mim, BOI tem trade acima dessa congestão, ou seja, superando a máxima, ou abaixo dessa mínima. Por enquanto, estou de fora do BOI, porque eu estou com medinho. Não quero mais perder dinheiro no BOI. Deixa ele sair daí, o teimoso. O que mais que eu tenho? Café. O traiçoeiro café. Por que traiçoeiro? Porque ele tem um book horroroso. Espero, espero que o café esteja aumentando sua liquidez. Acredito eu que está. Espero que as pessoas ousem operar café. E o café está fazendo exatamente a figura que eu fiz. está lá no meu Instagram. Se você olhar no meu Instagram, em algum momento, quer ver? Deixa eu até buscar aqui o meu Instagram. Se você me der um minutinho, eu vou olhar no meu Instagram, e você vai ver o desenho que eu fiz de café. Deixa eu ver. Café, café. Aqui, achei. Eu vou trazer para cá o Instagram. Olha aqui, o meu Instagram. Se você olhar, há uma semana, mais ou menos, eu fiz esse desenho para o café. Ele fez um cup unhandle. Ele viria, faria um pullback para testar, e aí começaria a subir. E é isso que ele está fazendo hoje. Ele fez o cup unhandle, subiu, voltou para testar, e ele está subindo. Então eu vejo perspectivas autistas para o café. Lembrando que café não é fácil. Se você entrasse agora, você teria aí 639 dólares de stop. São 3 mil e poucos reais. Quase 3 mil reais. Então tome cuidado, que o café machuca bem. Ouro. O contrato de ouro mais líquido é o OZ2D. Lembrando que ouro não tem alavancagem. Você tem que ter todo o dinheiro para operar. Ouro está numa lateralização, mas dentro de uma tendência de baixa. perceba que ele está fazendo topos descendentes. E aí ele meio que travou aqui nesta região de briga. E não vai para lá, nem para cá. Eu só viria boas perspectivas para o ouro, rompendo este topo aqui. Lembrando que o ouro é um ativo que até dá para especular, mas ele é um ativo de proteção. As pessoas compram ouro para se proteger. de crise, etc. Quando tem eleição, quando tem ameaça de guerra, e esse tipo de coisa. Então, este é o ouro. Ele não tem um gráfico muito bonitinho. Ele não tem alavancagem. Você tem que ter todo o dinheiro para operar esse negócio aqui. Mas o ouro está lateralizado. Soja. Soja que eu não aconselho você operar aqui no Brasil. Mas, para quem quiser, ela também fez um cup and handle. Na verdade, está fazendo um fundo arredondado. Falta fazer o handle. Ela rompeu esta máxima aqui. Voltou para dentro desta congestãozinha. E está tentando subir. As perspectivas para a soja no mercado físico são de alta. Mas, falei com um aluno, inclusive, esta manhã ele é produtor de soja. No mercado físico. Ah não, este é o handle aqui. Está aqui o handle. Cup and handle gigante. É verdade. Já rompeu. Agora que eu reparei. Eu, como não opero soja, estava meio desligado do todo desse ativo. Então, é isso aí. Rompeu o cup and handle. Voltou para testar. E, eventualmente, chamará uma boa alta aqui. E é uma alta bastante, hein? Ela tem um alvo bacana aqui, nesta região. Neste 37 e 46. Mas, se o cup and handle se der, se acontecer, ela tem um alvo bastante grande pela frente aí. Pelo menos, uns 15 pontos. Lembrando que a soja, cada ponto são 100 dólares. Então, você tem aí, 15 vezes 100, 1.500 dólares de alta. Possível. Não, são 450. Desculpa. São 450 dólares. 450 dólares. Soja é muito pesada. Então, você, opa, você multiplica aqui, este fundo, este fundo aqui, até aqui, vezes 450 dólares. Você vê que tem um alvo gigante aí. Mas, de novo, eu não aconselho você operar soja aqui no Brasil, porque não tem liquidez. Tem uma historinha aí de que, ah, tem informador de mercado, etc, etc. Mas, é difícil entrar e sair. Eu já fiquei, eu já perdi por não ter contraparte para os meus contratos. Então, tome cuidado. Muito bem. Feito isso, ações que compõem o mercado agro. Vamos lá. Já vimos soja, já vimos dólar, etc. Vamos ver as ações. Agro 3. Agro 3, que, olha que bonitinha, ela rompeu a linha de tendência de baixa, está vindo aqui testar. Acredito que ela deva voltar um pouquinho mais, né? Mas, eu acredito em soja 3, para cima dos 31, para cima desses 31,10, 31,12. Para cima. Se, porventura, ela perder esta linha de tendência de alta aqui, se ela perder esta linha de tendência de alta aí, desmancha-se a ideia da subida, e aí ela deve voltar para dentro da congestão. Mas, o cenário está de alta, está bonito, né? Ela fez um zig-zag aqui, fez pivô de alta, e acredito que ela deve continuar para cima. Agro Galaxy. Agro Galaxy, que teve um IPO, um IPO recente, né? Está abaixo ainda do seu IPO, 8%. Ela caiu bastante, tentou subir. Você vê que ela tem um gráfico muito ruim, muito sofrível, né? Veja que ela não tem um volume muito grande, né? 270 mil reais hoje de negociação é pouquíssimo. Então, eu acho que esse tipo de empresa, para especular, é ruim. Não tem liquidez. Eu acho melhor para fundamentos, mas aí você precisa entender o case da empresa. Minerva, que tem o sugestivo ticker de bife, já que é um frigorífico, continua ainda cumprindo o seu triângulo, né? Agora, para baixo. Aqui tem uma microtendência de baixa, topos cada vez mais baixos, e eu acredito que Minerva deva vir para cá, para, no mínimo, espelhar esse fundinho aqui, ó. Eu acho que, no mínimo, ela costuma, as ações costumam fazer isso, né? Elas fazem um fundo, desce bastante, e aí espelham esse fundo, como se fosse um mini ombro, cabeça a ombro. Então, eu acho que Minerva tem mais espaço para descer, do que para subir, porque aqui a tendência de baixa, aqui a tendência de baixa, aqui é um quendo de reversão, e eu tenho dois dias de baixa, está muito mais provável ela cair do que ela subir. Brasil Foods, a Brasil Foods, que ensaia uma fuga desse suportezinho aqui, né? Ela rompeu essa mínima, veio aqui para baixo, deixou um padrão de reversão, e agora briga nessa região, ou seja, tem equilíbrio de forças, tem gente que não deixa o preço subir, porque está comprando aqui, né? E também, não deixa o preço descer, porque está comprando aqui, e tem gente que não deixa o preço subir, porque está vendendo aqui, briga de gigantes aqui, né? Mas, de qualquer maneira, a tendência principal é de baixa. Eu só acredito nessa empresa subindo, se ela voltar aqui para dentro, e, pelo menos, pelo menos, fechar este gap. Eu gostaria muito de ver Bife fechando o gap, antes de acreditar numa alta para essa empresa. Por enquanto, nada a se fazer. O que mais? BR Foods, eu já vi BR Foods? BR Foods está aqui, estou vendo BR Foods, Camil. Camil, fabricante de arroz, você vê que tem um grande vazio aqui, espaço irrestrito para a subida da empresa. O duro é ela se convencer a subir. Veja que ela fez candles fortes aqui, e olha que coisa mais triste, esse é um gráfico diário, dia de nada, dia de nada, dia de nada, dias de nada. Sim, ela está fazendo um triângulo, um triângulo isósceles, inclusive, simétrico, mas não está fazendo nada. Eu só acredito nesta empresa, para especulação, se ela superar aqui os 9,52. Antes disso, nada a fazer. Esse é o tipo de trade que você não deve entrar, porque, se ele cismar, ao invés de um triângulo, se ele cismar de fazer uma lateralização aqui, você vai ficar com o dinheiro alocado, sem fazer nada, passando nervoso, passando raiva, e sem dinheiro para operar coisas melhores. Então, é o tipo de ativo que você não deve, não deve entrar. espere ele andar, fazer um pivôzinho, aí você vê o que faz. Mas, se ela subir, ela tem um espaço, ela tem um upside a partir daqui, bastante grande, tem 20% para cima aí. Pome e frutas, a gente não analisa, porque não tem gráfico. Dá uma olhada, isso aqui é o gráfico de ar de pome e frutas, não serve para nada. Jalhos Machado, olha que bonitinho, hoje, neste dia, ela está rompendo o topo histórico, histórico mesmo, o IPO dela foi aqui, a máxima do IPO foi aqui embaixo, e ela está com um ganho, já de 9,74%. Então, fundos ascendentes, topo histórico, rompendo, acredito que esteja com o volume, o volume não está lá, muita, o volume projetado está bem na média, não está acima nem abaixo. Ela subiu, e o volume decresceu, o que me dá um pouco de preocupação. Então, eu esperaria ela fazer um quenço, um candle pequeno aqui, se ela fechar acima do topo histórico, eu esperaria ela fazer um candle pequeno, que deveria ser quadrado e não redondo, nunca vi um candle redondo, um candle pequeno aqui, para então, tomar posição, no rompimento desse gift, com stop na mínima. por enquanto, nada a se fazer, só observar. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho o JBS, olha, o JBS, que chegou nessa resistência, com candles fracos, sentiu a resistência, fez um inside bar, e abriu com esse tremendo, desse gap de baixo aqui, deixa eu ver aqui, no balãozinho do profit chart, uma variação de menos 4,83%, menos 5% em relação ao fechamento do dia anterior, né, isso é importante, está virando média curta para baixo, está voltando para dentro da congestão, então, e também está abaixo, está abaixo desse topinho aqui, então, é quase inquestionável que esse ativo deve vir para baixo, no mínimo, para cumprir Fibonacci, o que eu não acredito não, né, Fibonacci seria aqui, eu acredito mais, no mínimo, no espelhamento desse fundinho aqui, fundinho, ombro, cabeça, ombro, então ele deve vir para cá, então, JBS é queda, na minha avaliação, posso estar errado, a gente nunca está certo, Josapar, não tem gráfico, esquece, não tem nem o que fazer, né, Kepler Weber, está aqui, ó, Kepler Weber, que engatou uma tendência de alta maravilhosa, olha que belezinha, depois desse fundo duplo aqui, deixa eu até colocar aqui, num gráfico limpo, para a gente degustar, olha que beleza de fundo duplo, nem voltou para testar, qual é o problema? O problema é que está esticado, né, ela chegou aqui, nesta região aqui de resistência, não atingiu ainda o alvo lá em cima, né, não atingiu este alvo aqui em cima, né, mas ela está em uma região de briga, então, e como ela não veio voltar aqui para testar, eu esperaria que essa empresa fizesse isso aqui, ela vem para cá, e aí sim, engata uma tendência de alta, passa esse topo histórico aqui, e vai embora, então, pontos de tomada de decisão, eu diria que é aqui, e aqui, antes não tem o que fazer, e por que não tem o que fazer? Porque a empresa esticou muito, desde aqui, até aqui, ela chegou a andar 45%, em 26 dias, isso é muito, isso é um absurdo, e sem descanso, né, ela fez um pullbackzinho aqui, rápido, e depois desse pullback, ela chegou a andar 32% sem nenhum descanso, sem uma lateralização, sem um pullback, sem uma realização, sem uma distribuição, sem nada, então, eu acredito que essa distribuição virá, nessa região aqui, e depois, uma quedazinha, então, não é hora de entrar nessa empresa, ainda, está muito esticado, já foi, o ponto de compra foi, aqui nesse fundo, aqui nesse pivô, e eventualmente, até aqui, no rompimento dessa máxima, seria um trade bastante perigoso, mas até foi, mas agora não, agora está tarde demais, M.Dias Branco, olha que bonitinha, esta empresa, está com um candle de força aqui, depois de alguns dias de lateralização, foram aí 20 dias de lateralização, tentou descer, abriu com gap de fuga, fez um micro pivô, se você olhar isso aqui, isto aqui é um micro pivô, vamos reparar aqui, no gráfico de linha, você vai ver que isto aqui é um pivô, eu gosto muito do gráfico de linha, para ver micro pivôs, ele é muito legal, dá inclusive para operar gráfico de linha, se você quiser, olha que belezinha, zig, zag, zig, foi embora, aqui ó, rompeu aqui, esse topinho, fundinho aqui, já determinado, pré stop, etc, então, está um ativo muito bonitinho, se você olhar aqui no gráfico limpo, veja que, além do gap de fuga, além do pivô, no gráfico de linha, ela está vindo com força, claro que você terá um problema aqui, isto aqui, é uma região problemática, essa região onde ela está chegando, é uma região problemática, ela precisaria passar aqui, mas de todo modo, eu gosto desta, desta configuração gráfica, e eu diria que, aqui nessa região, seria uma boa compra, depois de um candle, de alta, vem um candle, de lateralização, talvez ele dê um gift, se ele fizer um gift aqui, a perspectiva é boa, a empresa tem um upside bom, de 14, e depois 31%, eu gosto da conformação, dessa empresa, eu acho esse gráfico, bem bacaninha, e se você espremer o olho, ele está fazendo aqui, um ombro, uma cabeça, um ombro, mas tem que espremer bem o olho, mas de todo modo, significa padrões de reversão, fundos e topos descendentes, fundos e topos ascendentes, e quebra de linha de tendência de baixa, indicando uma possível, e essa quebra com gap de fuga, e rompimento com candle de força, vamos ver aqui, o volume, volume acima da média, muito bom, está bem bonitinha, essa empresa, para a próxima semana, que mais que eu tenho, M dias, agora vem Marfrig, Marfrig, que está numa lateralização danada, lateralização descendente, aliás, aqui lateralização, nesse pedaço aqui, lateralização, está toda paradinha no mesmo lugar, está fazendo fundos ascendentes, o que sugere, um triângulo, para combinar com os topos descendentes, mas eu diria, que não há nada, para se fazer nessa empresa, a menos que ela rompa, esse topo aqui, enquanto ela não rompe, esse topo aqui, preferencialmente, com um candle de força, algo assim, nada se fazer, isso aqui, pode ser um pivô, esse movimento, pode ser um pivô, sim, esse movimento, pode ser um pivô, vamos dar uma olhadinha no Fibonacci, Fibonacci dela, coincide aqui, o 61,8%, coincide aqui, coincide aqui, com o espelhamento, desse fundinho, esse fundinho de briga, dá no alvo, de 61,8%, então, pode ser que a empresa, venha para cá, ainda faça, o movimento de baixo aqui, antes de atingir, de fazer, novos candles de alta, não sei se a empresa, vai fazer isso, mas se ela fizer, a partir desse topo aqui, a partir, desse, se ela fizer esse pivôzinho aqui, a partir desse topo, ela tem alvos, bastante interessantes, né, primeiro alvo, aqui, né, bem em cima, dessa região de resistência, aqui, segundo alvo, segundo alvo, aqui, né, que dá, um pouco acima do topo histórico, ou quase no topo histórico, e o terceiro alvo, bem mais para cima, topo histórico recente, né, precisa olhar para trás, para ver se tem outro topo histórico, e o terceiro alvo, aqui, não tem nada para trás, não tem, 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 não, não tem nada para trás, se ela romper esse topo histórico, tem esse alvo para cá, mas, rompendo esse topo histórico aqui, ela tem chance de subir, o céu é o limite, porque se você olhar para isto aqui, tem uma outra figura aparecendo aqui, importante, que é o seguinte, deixa eu desenhar com caracteres mais fortes aqui, você tem aqui, uma, bandeira, né, isso aqui, peraí, deixa eu pegar uma linha reta aqui, isto aqui, não deixa de ser, uma formação em bandeira, né, e como toda bandeira, mastro, correção, e o mastro projetado lá para cima, então, isto aqui, assim, pode ser, uma, grande, embandeiramento, que prenuncia uma subida, vamos ver, por enquanto, nada a se fazer, somente esperar, ela chegar em pontos de decisão, que são aqui embaixo, ou no rompimento desse topo, melhor, se for o rompimento desse topo, aqui, em cima, raizem, vamos ver a raizem, raizem, que tentou romper, esta lateralização, este triângulo, ascendente aqui, depois de um fundo duplo, do tipo Eva, e Adão, sim, Eva é quando tem vários candles, fazendo um fundo, Adão, quando tem um, no máximo, dois candles, formando um fundo, né, isso é um padrão clássico, você vai ver muito isso, em livro americano, nos livros brasileiros, não tem quase, essa nomenclatura não, mas o Thomas Bulkovski, do site, The Pattern Site, tem essa explicação aí, procura lá, Adão e Eva, Eva e Adão, tem que falar devagar, para não sair um palavrão aqui, o que que acontece, o preço, abriu lá em cima, com um gap de fuga, mas jogaram o preço aqui, para dentro da lateralização, nada a fazer, eu esperaria, o ativo, superar, esse ponto aqui, mas tem que superar, com um candle de verdade, não essas coisinhas aí, cheio de Brasil, para cima e para baixo, ele que o volume, não tem muita graça, não, está projetado um pouco, acima da média, mas nada muito longe, do que ela fez aqui, então você vê, que não tem muita força, para romper, não, o que mais, LCLC Agrícola, SLC Agrícola, que atingiu o alvo, objetivo, dessa resistência, e agora, volta, 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 para, dentro, da lateralização, aqui, volta, para cumprir, esse topinho, para testar, esse topo aqui, e eventualmente, para testar, esta, esta LTB rompida, que ainda não foi testado, então, o ativo, poderá muito bem, fazer isso aqui, vir aqui para baixo, ou mais ou menos, aqui para baixo, ou Fibonacci, alguma coisa assim, antes de continuar, a sua escalada de alta, pode ser que ele faça isso, pode sim, agora, tem chão ainda, para descer, se a gente, estiver falando de Fibonacci, o 38,2, é nesse topinho, nessa regiãozinha, então, ele tem muito ainda, para descer, tem para descer aqui, pelo menos, uns 3%, eu acredito, que esse ativo, deva descer um pouco mais, cumprindo o Fibonacci, porque, aqui esticou muito, quase sem descanso, 45%, então, eu diria, que esse ativo, nada a fazer, na ponta da compra, por enquanto, São Martinho, olha aqui, a São Martinho, bonitinha, que está tentando, romper aqui, a lateralização, conseguiu romper, está conseguindo, deixar candles, fechados, aqui em cima, mas ainda não, conseguiu superar, o seu topo, histórico, que é, aqui, está fazendo, um, ombro, cabeça a ombro, eu vou espremer, o olho de novo, para desenhar, esse ombro, cabeça a ombro, ombro, cabeça, ombro, né, agora, veio aqui, deve voltar para cá, para continuar, a, a, a sua tendência de alta, e repetir, este, este, tamanho aqui, né, esta projeção, para cá, ela vai fazer, não sei, eu não sou a mãe de nada, mas, aparentemente, a, hoje, no dia de hoje, está tendo, uma entrada de força vendedora, provavelmente, quem está vendido, desde aqui, né, está defendendo, suas posições, ela deve voltar, para cá, ainda, nada a fazer, por enquanto, nesse ativo, a não ser esperar, ela voltar, pelo menos, nas médias móveis, se você trabalha, com médias móveis, espera um Fibonacci, uma média móvel, ou algo assim, que mais, soja 3, soja 3, gráfico horrível, né, está dentro ainda, de uma lateralização, tentou fugir, tentou fugir, não conseguiu, está péssimo, não tem nada para fazer, ah, Edu, estou vendo, um ombro, cabeça, ombro, não, não está não, está vendo, nada, cabeça, nada, olha que coisa, mais triste, esse ativo, tem nada para fazer, nada para fazer, embora, o IPO dela é recente, ela desceu, não consegue, tem força compradora, gente defendendo aqui, essa região, mas não consegue fazer nada, está parecendo uma borboleta, de as abertas aqui, né, eu não diria, que esse é um bom ativo, para trade, ela não tem, deixa eu ver aqui, soja 3, tem 390, 350 mil reais, de negociação, hoje, é bem pouquinho, eu ficaria de fora, desse ativo, não há muito o que fazer, está 3 tentos, que também, tem uma, uma liquidez, mais ou menos, 970 mil, menos de um milhão, mas está fazendo, você já viu, um magnífico, ombro, cabeça, ombro, está bonitinho, esse ombro, cabeça, ombro, de fundo, né, eu vou desenhar aqui, né, aqui, um ombro, cabeça, ombro, bonitão, né, e está rompendo, está rompendo, eu diria o seguinte, a partir daqui, eu seria o comprador, nesse ativo, com stop aqui embaixo, é um stop curtinho, e o alvo, sabe-se lá onde, né, no mínimo, no mínimo, esse ombro, cabeça, ombro, essa altura aqui, a partir da linha de pescoço, no mínimo, isso aqui, é um alvo bem bacaninha, para esse ativo, né, então, eu gosto da ideia, desse ativo, e se ele romper, essa figura de reversão aqui, este martelo aqui, eu seria o comprador, desse ativo, sim, gostaria de ver só um pouco a liquidez, etc, né, olhar um pouco de fundamentos, porque até ela, ela subir aqui, deixa eu ver, quanto que ela teria para subir, 50%, opa, 50% é bacana, hein, 50% ela vai lá para, para os 10, 11 reais, está bonitinho, eu gosto desse ativo, está rompendo, já rompeu a linha de tendência de baixa, está formando essa pequena maçaroca aqui, vamos ver no semanal, se isso se identifica com alguma coisa, não, não, no semanal não tem nada, no gráfico mensal, simplesmente está subindo, tem uma recusa bacana aqui no gráfico mensal, né, e aí, ele não só, não fez novas mínimas, como está fazendo mínimas cada vez mais altas, está nesse momento, acima do fechamento desse cara, eu vejo com bons olhos, esse ativo, ok, então é isso, terminamos a nossa análise, semana que vem, a gente volta, com mais um programa, Agrifato, é isso aí, abraços, bons trades, e até mais, tchau.